A polícia investiga a denúncia de uma vendedora que teria sofrido assédio sexual dentro da loja em que trabalha na cidade de Jericoacoara, litoral oeste do estado. No relato aos agentes, ela afirma que um cliente abraçou a força no estoque do estabelecimento e mostrou as partes íntimas. O homem já foi investigado por estupro em São Paulo. As informações com o nosso correspondente, Jonas Deisson. Uma vendedora de 20 anos denuncia que foi assediada por um cliente na loja que trabalha, na vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Conforme o registro de boletim de ocorrência, o homem que aparece nas imagens é o Elton Ferreira Barros, conhecido como Pezinho Júnior nas redes sociais. O vídeo mostra o momento em que ele se insinua para a mulher, chegando a ficar só de sunga dentro da loja. Em outro momento, ele aparece seguindo a vítima até o estoque, A área é restrita aos funcionários e forçando um abraço. Conforme a jovem, que terá a identidade preservada, ela estava sozinha na loja, quando o homem chegou, relatando que havia acabado de chegar na vila e precisava comprar roupas. Mesmo constrangida, a jovem seguiu com o atendimento. Em determinado momento, ao ir ao estoque buscar mais peças, o suspeito a seguiu e tentou abraçá-la à força. A vendedora registrou um boletim de ocorrência na delegacia municipal da cidade de Jijoca, de Eriquacuara, nesta sexta-feira. O homem não chegou a ser chamado à unidade policial. Pezinho Júnior tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. No ano de 2022, ele foi investigado com o jogador Robson Mambu pelo estupro de uma mulher em um hotel na zona leste de São Paulo. O caso foi arquivado pelo Ministério Público por falta de provas. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. A gente vai ficar então investigando, acompanhando a investigação desse caso que, como vocês viram, tem imagens à prova.